Boa tarde a todos, todos os amigos que foram convidados para esta audiência pública, aos assessores todos e aos parlamentares, nossos amigos, aproveitando e convido o nosso deputado Kleber para ficar aqui conosco, e declaro aberta a reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição nº 32A de 1999 do Sr. Poupeu de Matos, que determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, acrescentando incisos oitavo ao artigo 208 da Constituição Federal, PEC 32 barra 99. Informo que a presente reunião está sendo transmitida pela internet e que os cidadãos poderão participar das discussões enviando perguntas e comentários para www.edemocracia.leg.br Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da terceira reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, indago-se a necessidade da leitura. Presidente, eu acho que, considerando que já está entregue ao centro parlamentar, eu acho que é uma necessidade de leitura da ata. Obrigada, Kleber. Pronto. Dispensa da leitura por um parlamentar, Kleber, que faz parte aqui da mesa. Fica dispensada a leitura. E não havendo quem queria discutir em votação, sim. E, faltando ainda, não tem ainda o coro suficiente para votar os requerimentos de Jorginho Melo, que, inclusive, eu peço desculpas por ele. Faleceu um parente de Jorginho, lá na cidade dele, e ele precisou se ausentar. E me pediu para que eu justificasse a ausência deles aos senhores que estão convidados para participar dessa audiência pública. E o nosso presidente, Alex Piziani, ele volta. Ele foi para uma audiência também com o ministro, mas está voltando para comandar, presidir essa sessão. Como assim? Sobre a mesa, o ofício do senhor Edilson de Almeida Manesquim, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, justificando a impossibilidade de participar desta reunião. Pois é, solicito a anuência dos senhores deputados, para que haja audiência pública, porque os nossos convidados, o reitor, nosso reitor está presente, os estudantes também, e nós precisamos enriquecer esse relatório do deputado Jorginho, e temos que, devemos ouvir a experiência do nosso reitor que está aqui presente, e das estudantes, Patrícia, Matheus, que estão também. O senhor Júlio César Silva, professor, representando o senhor Volmir Terezo Amado, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Clube. Peço ao senhor que venha, está cá, conosco. Senhora Patrícia de Matos Silva, vice-presidente da Uni Distrito Federal, representando o senhor Daniel Ilesco, presidente da União Nacional dos Estudantes, que hoje... Ainda é Daniel, presidente, né, tu vai se... Ainda é. Senhor João Luiz Cesarino, professor, representando o senhor Roberto Geraldo de Paiva Dornas, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM. Senhor Aguinaldo Menezes Dantas, professor e assessor parlamentar, representando a senhora Amabili Pácio, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Senhor Matheus Diniz, diretor de Esportes, representando a senhora Manuela Braga, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBIS. Senhor Matheus Dantas, presidente da União Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Senhor Matheus Dantas, presidente da União Nacional dos Estudantes, presidente da União Nacional dos Estudantes, FENEP. Acho que já chegou. Eu reitero que a presença e a audiência pública está sendo transmitida pela internet e que os cidadãos poderão participar das discussões, enviando perguntas e comentários. Então, eu convido o nosso reitor, o ex-reitor, para fazer a sua exposição. O senhor tem 20 minutos para apresentação, seu reitor. Boa tarde. A ilustre deputada que preside esta mesa. Boa tarde aos deputados parlamentares aqui presentes, aos assessores, aos que integram esta mesa, representando entidades, quer sejam estudantis, quer federações, a todos os presentes. Eu, ao fazer essa preparação de uma breve exposição da posição do Conselho de Reitores diante desta proposta de emenda constitucional, resolvi deixar o texto para facilitar ao deputado relator até informado que fui da impossibilidade de estar participando desta sentada, desta mesa, mas, de toda maneira, deixo como contribuição algumas considerações sobre o tema. Com certeza. Eu represento, neste momento, o presidente do Conselho, o professor Volmir, que é reitor da PUC de Goiás e que recentemente assumiu a presidência do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Eu gostaria, ilustre deputada, antes de passar uma breve consideração sobre o tema, aproveitar a ocasião para falar um pouquinho sobre o que é o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, como ele nasceu, o que ele tem feito, qual é a sua importância para as discussões do sistema educacional no Brasil, porque, em momentos como esse, em que estamos discutindo a possibilidade de uma modificação constitucional, nós temos que aproveitar a ocasião de fazer essa exposição pública e convidar a todos que estão assistindo a essa transmissão que se contactem também com o Conselho de Reitores, dos estudantes, dos professores, para provocarem discussões desses e de outros temas que nós estaremos à disposição para tentarmos discutir e debater esses temas que são relevantes para o desenvolvimento nacional. A ideia do Conselho é uma ideia de um colegiado. Ela foi concebida para se criar um intercâmbio das universidades a partir do reitor. Essa ideia, em conta, se expressa no título 13º do Decreto 19.851, de 1931, que já previa as universidades brasileiras, solidárias nos mesmos propósitos e aspirações de cultura, devem manter ativo intercâmbio de entendimento, cooperação, a fim de que, eficazmente, contribuam para a grande obra nacional que eles incumbem realizar. Bem, dois são os pontos essenciais para compreender o que acontecia no Brasil no contexto histórico que antecedeu a criação do Conselho. O primeiro é um fato foi o processo de modernização vivido no país, no início da era Vardas, entre 1930 e 1945, que conheceu um forte impulso na década de 50, com o desenvolvimento dos anos Juscelino, sintetizado no lema 50 anos em 5. E avançou velozmente, entre 67 e 68, o início do chamado milagre brasileiro, e é neste quadro que surge o Conselho de Reitores. O segundo aspecto diz respeito ao cenário internacional do pós-guerra, entre 1939 e 1945, que convulsionou e subverteu o antigo quadro de dominação colonial. E, ao longo da década de 50, foi intensa a discussão em nossas universidades em torno do projeto de lei, diretriz e base da educação, que conseguiu se materializar apenas em 1961. Diante deste cenário, em 1961, foi realizado em Brasília o Simpósio Nacional de Reitores, por meio do qual se originou o Fórum Universitário, que foi instituído por uma portaria do antigo ministro Brigido Tinoco, e alterada depois por outra portaria em 1964. Em 1966, após a realização do sétimo Fórum de Reitores na cidade do Rio, foi designada uma comissão para redigir um documento que criaria o Conselho de Reitores. E, em 30 de abril do mesmo ano, a proposta foi apresentada pelo irmão João Antão, então reitor da PUC do Rio Grande do Sul. A proposta reuniu as universidades, e aí, então, nós construímos e atravessamos todo esse tempo, contribuindo, discutindo e colaborando no cenário brasileiro. Hoje, e aqui eu deixo uns breves considerações sobre o Conselho, hoje o Conselho é integrado por 152 representantes de universidades. O Conselho, hoje, também tem centros universitários e reitores de universidades participando. São 40 reitores de federais, 32 de universidades estaduais ou municipais, 46 de universidades particulares, e 34 de universidades comunitárias. Passando agora, deputada, a análise da proposta 32A, a proposta de emenda é no sentido de acrescentar o inciso oitavo ao artigo 208 da Constituição Federal, dizendo oferta de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas na forma da lei. Nós entendemos, ilustres membros desta mesa, que há dois núcleos principais para nós analisarmos. primeiro, se este projeto, que é de 1999, ao qual se juntou um outro, que é de 1995, continua atualizado diante da legislação vigente. Este me parece ser o primeiro desafio. segundo, se o tema do tratamento igualitário entre instituições públicas e privadas merece ser acolhido ou como ele deve ser enfrentado. Passamos, então, a falar sobre a atualidade do tema. Vai destacarmos dois pontos que me parecem que têm conexão com esse projeto, com essa proposta. Primeiro, foi a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, primeiramente, por medida provisória, deputado, e depois, transformado na lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, tendo por objetivo o que? A concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação, incluindo os de tecnologia e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos. Este foi um programa assistencialista do atual governo e que se pode classificar como exitoso e que contou com a participação das instituições de ensino superior da rede privada e aí é importante acrescentar as comunitárias e as confeccionais. Quanto à questão do crédito educativo, pode dizer que também há uma legislação posterior a essa proposta. Qual é? é a Lei 10.260 de 12 de julho de 2001 que estabeleceu as regras para o programa crédito educativo. A questão que resulta desta atualidade é a seguinte. Cabe uma discussão da PEC 32A diante destas duas leis ou a partir da existência no cenário legislativo da nossa norma jurídica dessas duas leis? Ao nosso ver, e já aí manifestando uma posição, sim, porque ela coloca os temas tanto de bolsas de estudos como de crédito em nível de uma legislação superior, ou seja, a carta magna. E aí, me parece ser importante analisarmos a mens legis do artigo 208 da Constituição Federal. De que trata o artigo 208 ao qual se pretende acrescentar o inciso oitavo? De garantias constitucionais a um princípio básico de dever do Estado com a educação. Então, a educação é um dever do Estado e ali estão listadas algumas das garantias sete e a estas sete se pretende acrescentar uma oitava. Por esse ângulo, mesmo existindo essas duas leis que são posteriores à proposta de emenda, resta a discussão sobre a importância das modalidades, tanto de bolsa como de crédito, como forma de inclusão social a ser garantida pelo Estado. E aí, nós passamos a um segundo tópico da nossa exposição, que é sobre a utilização de instituições de ensino superior privadas e as demais que não são da rede pública, as comunitárias, as confeccionais, como base para que os estudantes brasileiros possam ver garantidos esse dever de Estado. E aqui nós entramos num complicado tema do público e privado em relação ao sistema de ensino brasileiro. Reconhecemos a necessidade de aprimoramento do sistema de ensino superior brasileiro, aliás, de todos os níveis do sistema de ensino brasileiro. E temos a disposição, nós, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, de colaborar com o governo, tanto que, recentemente, provocado pelo Ministro de Estado, nós criamos uma comissão de educadores de nossas universidades e vamos apresentar nos próximos dias o resultado dos estudos feitos por essa comissão, no sentido de apontar para o Ministério alguns tópicos essenciais da reformulação ou de contribuição para um repensar da educação de base no Brasil. Então, nós temos essa disposição de colaborar e, mais do que isso, nós temos a condição de assumir compromissos, mas entendemos que o tratamento que deve ser dedicado às instituições de ensino superior, quer sejam públicas, quer sejam privadas, deve ser igualitário. Portanto, nesse sentido, a iniciativa privada que tem emprestado um relevante papel para o desenvolvimento nacional, que ocupou um espaço pela indiscutiva impossibilidade de serem atendidos os alunos, os estudantes e a demanda apenas pelas instituições públicas, apesar de todos os números indicarem o papel relevante das instituições privadas para a expansão do ensino superior, há uma teimosa e insistente forma de minimizar esse trabalho, enquanto o ensino das instituições públicas é classificado como de qualidade superior por alguns desavisados ou que não conhecem o sistema mais profundamente. O ensino das instituições privadas muitas vezes é classificado de forma pejorativa, comprometido apenas com o negócio desprovido de qualidade. Verdades incompletas e vazias de sentido. Nós conhecemos, rodando e passando em todo o território nacional, vários congressos, instituições públicas de péssima qualidade, pois o mantenedor, que é o próprio Estado, não consegue atender às suas necessidades. E, por outro lado, também conhecemos instituições privadas de excelente qualidade, comprometidas de tal forma com a qualidade que a generalização ofende e instala uma evidente injustiça. Na verdade, é uma questão de se analisar o contexto de cada natureza das instituições. Nós pretendemos examinar essas contradições partindo de uma leitura da própria Constituição Federal para indicar alguns exemplos numa forma de agir e concluir com o nosso parecer. E nós poderíamos tomar diversos caminhos para desenvolver o tema que hoje está sendo debatido, mas a limitação de tempo nos impõe selecionar alguns. E aí, voltamos à Constituição. Equívocos são praticados quando se examina a responsabilidade educacional das diferentes esferas de governo com base em nossa Carta Magna. É a atribuição privativa da União legislar sobre educação, artigo 21 e artigo 22 da Constituição Federal. Mas o princípio de cooperação técnica e financeira entre os entes está assegurado pelo artigo 88 da Constituição Federal, o que estabelece no âmbito do poder público um sistema de parcerias e de integração. O Sistema Nacional de Ensino estabelecido pela Constituição de 88 nos artigos 208 e 214 e a LDB a Lei 9.394 de 96 em seu título 4 estabelece de maneira inigualitária estas parcerias. Saltando alguns parágrafos que vou deixar para o relator, a Constituição Federal estabelece uma previsão para a participação das instituições privadas, quando no seu artigo 209 autoriza expressamente a prestação de serviços educacionais por empresas privadas atendidas as condições estabelecidas na legislação, sobretudo a qualidade dos serviços. Ao contrário de interpretações que consideram o ensino função delegada ou até concessão pública, não há razão para tal enquadramento, pois não se delega poderes essencialmente públicos para outras instituições, nem se trata de conceder um serviço exclusivo por via de processo solicitatório. Entendemos, então, que pode ser perfeitamente prevista na Constituição como garantia do Estado, utilização de IES, de instituições de IES, em seu superior privadas, confeccionais e comunitárias e os demais segmentos das não públicas para a concessão de bolsas e a possibilidade de créditos educativos. Quero dizer, de um lado, nós temos um ponto a ser examinado, qual seja, há necessidade de bolsas e créditos educativos serem concedidas aos estudantes brasileiros? Entendemos que sim, num país continental onde o poder público não atende e não tem como atender a todos e, portanto, se vale e se recorre dos demais segmentos. Segunda questão, se é necessário, se podemos usar esse segmento? Entendemos que sim. Também sugerimos a revisão da lei do FIES, deputada, para possibilitar e aí seria um outro debate para os senhores, que os bancos privados possam participar do programa, o que ampliaria, por certo, a possibilidade de atendimento aos estudantes. Conclusão, postas estas questões, manifesta-se o representante do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras pelo acolhimento da proposta de emenda, sugerindo, contudo, para melhor explicitação da redação, o seguinte texto a ser examinado pela comissão, oferta de bolsas de estudos e financiamento estudantil, crédito educativo, para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, comunitárias, confeccionais ou filantrópicas. Isso para atendermos a todos os segmentos. E ampliaríamos estudantes da graduação a pós-graduação na forma da lei. Uma vez que é uma necessidade hoje no país que os estudantes que já estão formados, muitos deles, estão precisando dar segmentos com estudos em nível de atualização, de aperfeiçoamento, sobretudo na área tecnológica. Este é o parecer que trago em nome do Conselho e submeto a esta comissão e passo as mãos da ilustre deputada que preside neste momento esta sessão. Eu agradeço. Com certeza todo esse comentário e essa exposição de motivos vai ser muito bom para o nosso relator e vai enriquecer o relatório dele. Muito obrigada. Deputado, eu gostaria que passasse também as mãos do relator, do presidente, enfim, um material do Conselho que é uma última revista de publicação de temas da área de educação e nós estamos à disposição dos deputados que têm necessidade de informações sobre a atualização dos nossos embates na área de educação brasileira e até estamos precisando e aí falo em nome do reitor Volmir e dos reitores nós precisamos repensar essa relação do Conselho de Reitores com a comunidade universitária brasileira e com a população brasileira. Como um falecimento o Conselho ele é de universidades privadas e públicas também ou só privadas? Não, não. O Conselho congrega reitores de todos os segmentos de universidades federais, estaduais, municipais, privadas, confeccionais e as comunitárias que a rede de universidade brasileira por exemplo no sul do Brasil sobretudo Santa Catarina é essencialmente comunitária as universidades confeccionais as PUC as McKinsey enfim inúmeras universidades que tem características confeccionais o Conselho é composto em ordem colegiada de reitores de universidades de quaisquer segmentos e hoje ele está aberto e está recebendo também pega o Conselho reitores de centros universitários Conselho da palavra a Patrícia Patrícia que está representando o vice-presidente da União do Distrito Federal fica à vontade para falar Bom dia a todos e a todas eu gostaria de agradecer no nome da União Nacional dos Estudantes o convite e o gesto democrático que a Casa faz a convidar as entidades estudantes da União Nacional e as suas opiniões gostaria de saudar e cumprimentar todos os integrantes da mesa dizer primeiro que a UNE sempre apoiou durante a sua história todas as medidas que aconteceram no sentido de democratizar o acesso ao ensino público no Brasil o ensino superior no Brasil nós apoiamos e achamos que as últimas iniciativas na história recente da educação brasileira foi o marco histórico na história da educação no país na medida em que possibilita através do programa para a UNE a entrada de mais de um milhão de jovens no ensino superior mas nós entendemos essas medidas como medidas temporárias medidas de caráter imediato porque se existe uma luta que a UNE sempre fez foi para que a gente ampliasse radicalmente o acesso ao ensino superior público no Brasil inclusive nós aprovamos no último Coneb o Conselho Nacional de Entidades de Base da UNE que reuniu mais de 3 mil centros acadêmicos de todo o país a proposta de reforma universitária da UNE que inclusive coloca como parte da reforma a regulamentação do ensino privado porque se a gente comparar por exemplo o Brasil com outros países economicamente menos envolvidos como Chile e Argentina hoje a gente tem cerca de 76% da juventude que tem essas universidades que são 14% da juventude brasileira um ensino ainda muito baixo no Brasil em instituições de ensino privado e desses estudantes 25% estão em instituições sob influência do capital estrangeiro que a gente acha que é muito ruim porque a gente pensa que a educação no Brasil e a educação pública ela tem que ter relação com o projeto de desenvolvimento a produção científica nas universidades privadas ainda não é uma realidade inclusive quando a gente permite a influência do capital estrangeiro sobre o ensino superior público sobre o ensino superior privado no Brasil a gente desafia a qualidade dessas instituições e a produção científica muitas das vezes não tem relação com a produção científica socialmente referenciada portanto a luta da UNE hoje entendendo que o ensino privado é uma realidade no Brasil entendendo que ele cumpriu um papel atual para a democratização da sociedade superior entende que é o papel do Estado brasileiro regulamentar o ensino supropúblico no Brasil portanto nós compreendemos que esse espaço a Câmara as legislações do Brasil as políticas de Estado elas tem que acontecer no sentido de construir as condições para que no Brasil nós tenhamos um acesso radical pleno ao ensino supropúblico no Brasil gostaria de dizer também que no nosso entendimento o Brasil nunca vai ser um país como diz na Constituição no artigo 208 da Constituição do SISU é um princípio constitucional de que a gente permita e garanta o acesso irrestrito da juventude dos brasileiros e das brasileiras ao ensino supropúblico público a minha impressão é que na PEC 32 a gente tenta se pretende ignorar que não existe qualidade no ensino público brasileiro essa é a impressão que eu tenho nós não podemos substituir o ensino supropúblico brasileiro por bolsos de estudo embora a gente entenda que isso seja algo importante do ponto de vista imediato então a UNI agradece o convite apoia as iniciativas eu acredito que inclusive as pessoas que estão aqui na mesa tenham essa compreensão de que é necessário que a gente garanta para os estudantes carentes de outras camadas sociais historicamente os clubes de ensino superior o acesso ao ensino no Brasil inclusive nas instituições privadas mas nós não concordamos que se torne institucional legal se torne como um princípio democrático a questão das bolsas de estudos nas instituições privadas nós achamos que o que tem que continuar na constituição brasileira e isso tem que fazer parte da realidade concreta no nosso país é o acesso pleno e radical e se superou o público no Brasil para que 100% da juventude tenha a oportunidade e a possibilidade de ter acesso a esse espaço que foi historicamente privilegiado a uma pequena parcela da população é isso obrigada obrigada patrícia pela sua exposição pelo seu comentário muito obrigada e concedo a palavra ao senhor João Luiz Cesarino professor representando o senhor Roberto Geraldo de Paiva Dornas presidente da confederação nacional dos estabelecimentos de ensino por favor de mim e vamos ligar de boa acho que é isso vamos lá para frente aqui está ligado Pronto Aqui não consegui Mas eu não estou conseguindo Aqui está Em nome do presidente Donas Aqui já citado Deputada Dilda Goldin Presidindo essa mesa Na ausência do deputado Canziani Em seu nome Cumprimento os demais parlamentares presentes Uma saudação especial Deputado Jorginho Mello Que foi através do seu requerimento Que nós fomos convidados para estar aqui Eu Vou me ater A questão específica Da PEC 32 Na fala do Professor Júlio Ele apresentou uma preocupação Com relação a atualização Uma vez que a PEC é lá de 1999 De fato Eu tinha preparado Algumas considerações Acerca do que veio depois Principalmente O ProUni Mas O professor já foi Bastante detalhista Nesse aspecto Eu então Passarei esse tópico Apenas acrescentando Também a questão do Pronatec Que também Para o ensino médio E a partir da Medida provisória 593 Amplia também A possibilidade Para o ensino superior Privado E foi muito bem recebido E ontem Em audiência pública Nós também podemos Verificar essa questão E apresentar Nossas considerações favoráveis Lá na justificação Do deputado Pompeu Meu conterrâneo Lá do Rio Grande do Sul Ele colocava Que a educação no Brasil Apesar de ter sua importância Tão propalada Por nossos governantes Não apresenta avanços Suficientemente eficazes Para combater Os índices negativos Que temos nessa área Os números Não cansam De apresentar Nossas mazelas Como por exemplo A média baixíssima De escolaridade verificada Segundo estudos Perdão A média baixíssima De escolaridade verificada Segundo estudos Um brasileiro Fica na escola Em média Três anos Eu não sei de fato Exato assim Para lhes dizer Qual a média Mas ela é baixa Nós estamos apresentando Também numa outra comissão Que é a comissão Que analisa Uma reformulação Para o ensino médio Uma proposta Aumentando o ensino médio Em quatro anos Eu ontem citava Que a lei 5692 Lá de 71 Que criou o primeiro E o segundo grau Ela retirou um ano De escolaridade Naquela época Anterior a ela Nós fazíamos o primário O ginásio E depois lá O científico O clássico E o primeiro grau Ficou com oito anos Depois Veio a ser corrigido E a CONFENEM Ela irá sempre apoiar As iniciativas Que visem a capacitação Como é o caso Do PRONATEC Irá sempre Apoiar as iniciativas Que visem a qualificar Ou estender A nossa escolaridade Não tenho dúvida disso Não é diferente Na questão Aqui da PEC 32 Porque recentes pesquisas Apontavam E o discurso Do senador Cristóvão Buarque Essa semana Dizia bem Com as suas palavras É uma vergonha O Brasil está Em 98º lugar Em educação 98º Então Me parece Que nesse ponto E eu quero salvaguardar As palavras Aqui da Patrícia Com relação ao ensino público Porque eu fiz Os meus estudos Em ensino público Em ensino público De ótima qualidade Mas de fato Nós precisamos Ainda melhorar Então o fato Que aqui se coloca Que é levar o aluno Para a sala de aula Ele vai ser Sempre muito bem recebido Outro projeto Que passou pelo Senado Que é um projeto Do senador Humberto Costa Que trata do número máximo De alunos Em sala de aula Nós temos Que também Verificar Que algumas comunidades Tem Numa escola No raio De 50 70 Quem sabe Mais quilômetros Somente aquela sala de aula Nós apresentávamos Assim a questão De que a fixação Por muitas vezes Ela pode trazer Um malefício No sentido De que alguns alunos Podem ficar de fora Entendemos perfeitamente Que a qualidade Um dos fatores É a redução de alunos Mas que em muitas Comunidades Carentes Desse Brasil A escola É um ponto De reunião Numa área Tão extensa Que as vezes O número vai Vai limitar O atendimento escolar Quero dizer isso No sentido De que É muito bem vindo Nós aplaudimos A PEC 32 Achamos que Pelo Aspecto De se estabelecer Vamos assim dizer Um convênio Uma parceria Melhor dizendo Com a escola particular Nós vamos ter o aluno Em sala de aula Esse é o fundamental Primeira coisa Que nós temos Que ter em mente Evitar a evasão Ter o aluno Em sala de aula Para depois sim Não adianta Estar discutindo Novos métodos De ensino Se o nosso aluno Não está presente Eu trouxe Um material Que deixaria Disposição Para os senhores Que é Uma posição Da CONFENEM Sobre a PEC 32 E ao final Também A exemplo Do reitor Fazendo uma sugestão De redação Para o artigo 8º Se puder ser projetada Para acompanhar A leitura Aplausos APEC Número 32 Melhoria Que seria Que seria Nossa pretensão Ao final De apresentar Uma nova redação Para o artigo 8º Com o FENEM Confederação Nacional Estabelecimento de Ensino Entidade representativa Única E máxima De todas as escolas Particulares do país Manifesta seu apoio E aplauso APEC Número 32 A proposta A proposta preenche Uma lacuna Da Constituição Que é permitir Ao poder público Conceder Bolsas de estudo Para ter Uma condição De cumprir Sua obrigação De oferecer A gratuidade De ensino Sem aumentar Sua própria Rede de ensino E satisfazer Peculiaridades regionais E poderá fazê-lo Também Sem despesas Diretas Como já ocorre No ProUni Isenção De tributos Para escola Particular Que aderir Ao programa De bolsas de estudos A conferência Sugere Uma alteração Para melhorar O projeto Ele trata De apenas Do ensino médio E superior Não menciona Educação básica Ficaria completo Atendendo A todos E aumentando O atendimento Com bolsas de estudo Se assim Redigido Oitavo Oferta Oferta de bolsas De estudo E de crédito Educativo Para educação Básica Em ensino Superior Aos estudantes Carentes Em instituições Privadas De ensino Inclusive Com isenção De tributos No valor No valor Correspondente Na forma Da lei Assim Constitucionalmente Ficaram Criados E consagrados O PROUNI Programa de bolsas De estudos Para o ensino Superior E o PROEP Programa de bolsas De estudos Para a educação Básica O PROUNI É uma realidade Onde nós Temos Inclusive As entidades Filantrópicas Que já tem A sua imunidade Mas que aderiram Ao programa E por que não Agora criar Então o PROEP Que seria justamente Um programa Similar Mas atendendo A educação básica Essa que seria A nossa proposta Ampla O PROEP Até já apresentando Uma sugestão De nome Deputado Nós agradecemos E ficamos À disposição Obrigada pela sugestão A sugestão Que vai ser Com certeza Acolhida Pelo nosso Relator E o nosso Presidente Obrigada Eu agora Concedo a palavra Ao senhor Agnaldo Dantas Professor E assessor Parlamentar Representando A senhora Amable Passos Boa tarde A todos Em especial A deputada Anilda Gondim Que preside Esta sessão E o cumprimento A todos os deputados E deputadas Presentes E quero Saudar A mesa Na pessoa Do mais jovem Que é o Mateus Diniz A prestigiar Que eu estou A prestigiar Geralmente é o mais velho Mais experiente Mas eu queria Fazer uma reparação No mais jovem É tudo que seja Bom Nós estamos aqui Representando a professora Amable Passos Que é presidente Da federação Nacional Das escolas Particulares A FENEP Está Representando Ela congrega Os sindicatos Das escolas Particulares Em 19 estados Da federação Num total De 35 mil Escolas E Pela Pelo trabalho Que se faz Em todo o Brasil A nossa Posição Nessa audiência É simples Sem muita justificativa Porque já foi feito aqui Pelo professor Júlio Pela Patrícia E finalmente Pelo professor João Professor João Tudo que ele Disse e falou Está de acordo também Com as pretensões E o desejo Da FENEP E a nossa Sugestão É simples No caso aqui do No inciso 8 Aqui a oferta De bolsa de estudos E crédito educativo Para O ensino Básico E superior Aos estudantes Carentes Em instituições Privadas Na forma da lei Ficou mais simplificado Aqui E Por sugestão Do professor João Também Podemos Aprovar E acho Bem Benéfica Essa sugestão Assim como existe O PROUNI Amparado pela lei 11.096 De 2005 Que seja Criado O PI É realmente Uma Uma sugestão Bem eficaz Acreditamos Dessa forma A sugestão Da FENEP É Simples E objetiva Corroborando Com tudo Aqui Que já foi Falado Nesta mesa Muito obrigado Deputada E a todos Presentes Que bom Que está havendo Uma aceitação A unanimidade Quase De todos Esses comentários E aprovando E aprovando Essa PEC Que vai ser Muito benéfica Para todos Os estudantes Que precisam Carentes Do nosso Brasil Que precisa Também Melhorar O ensino Com certeza Então eu concedo Agora a palavra A Matheus 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 Diniz Diretor De esportes Representando A senhora Manuela Braga Bom Primeiramente Gostaria Que antes De começar A minha intervenção Saudar A toda mesa Saudar Deputada Saudar Os presidentes Das entidades Aqui presentes Patrícia Saudar os deputados Que fazem Presença Aqui hoje E a todas As pessoas Que acompanham O debate A União Brasileira Dos estudantes Secundaristas A UBS Entidade essa Que foi fundada Alguns anos Após a UNE Ali na década De 40 Assim como a UNE Também tem Como Seu princípio A educação Pública Como bem maior Do povo brasileiro A educação Pública Enquanto uma necessidade Para alavancar O desenvolvimento Do país E Desde sua história Desde todos os movimentos Ao qual participou Seja na revolta Dos bondes Seja na campanha Do petróleo É nosso Seja lutando Por democracia Na estadura militar No foracolo Ou nas mais recentes lutas Por mais investimentos Em educação Sempre ressaltou A importância Do fortalecimento Da educação Pública A UBS Desde 99 Quando o PROUNE Quando o PROUNE Começou a ser debatido Quando o investimento Em bolsas Para o ensino privado Começou a ser debatido Foi a favor Inclusive Sofreu muitas críticas De setores Da juventude brasileira Organizada Por ser a favor Desse projeto Por entender Que é um projeto Necessário Para o momento E a realidade Que o Brasil Vive hoje Na educação E a necessidade De formar Os nossos jovens Para contribuir Com o desenvolvimento Seja ele acadêmico Seja ele Na pesquisa Seja ele Na produção de conhecimento Seja ele Em qual for o campo Hoje No Brasil A gente trava Alguns debates Muito importantes E muito estratégicos Para o desenvolvimento Da educação pública Como por exemplo Aqui nessa casa Foi aprovada No dia 26 de junho Do ano passado Os 10% do PIB Para a educação Na meta 20 Do plano nacional De educação Travamos um debate Muito importante Dentro do plano Também Mas com a tentativa De reivindicar A LDB Nesse sentido Da gestão democrática Para as escolas públicas Nos preparamos agora Para enfrentar Os primeiros debates Das conferências municipais Estaguais de educação Esse ano Em relação A reforma Do ensino médio Então Existe uma perspectiva Pelo menos Para o movimento estudantil Secundarista Muito boa De avanços Para a educação pública Entendemos que Nesse último período A educação pública Avançou muito Mas que ainda Temos muitos gargalos Na educação Como inclusive Coloca o texto Da PEC 32 Gargalos Por exemplo Como somente 87,7% Dos nossos jovens Se formam No ensino médio Nós temos uma evasão De 12,3% Dos jovens Hoje Em idade De estar no ensino médio De se formar Do ensino médio Que não se formam Temos um déficit De 300 mil Professores Da rede pública De ensino Sendo eles Mais de 70% Da área Científica Da área Das exatas Então São condições Que necessitam De políticas De amparo social Como por exemplo O ProUni Ou ProEP Nome esse Já apresentado Pelo companheiro Porém A UBS Ela demonstra Uma certa Preocupação Com a transformação Dessa política De investimento Para bolsas No ensino privado Enquanto uma política De estado Enquanto Um artigo Da constituição federal Ainda mais Quando o texto Que propõe hoje A PEC 22 Não sei Ainda como Está sendo proposto O debate Acredito que Vão haver ainda Vários debates E acúmulo Para esse tema Mas ainda mais Um texto Que não apresenta Hoje Por exemplo Propostas Ou então Debata A questão Da regulamentação O ensino privado A questão A questão Que envolve Uma questão Essa que envolve Uma necessidade Dos estudantes Hoje No Brasil Seja ela Na participação Da construção De um projeto Político-pedagógico Seja ela Na participação Da construção Do seu grêmio estudantil Que infelizmente É uma realidade Apesar de ser Uma lei federal Que garante Aos grêmios Uma livre organização A realidade Das escolas particulares Hoje É de que existe Uma certa repressão Em relação A organização Do movimento estudantil Então por isso Essa questão De regulamentação Do ensino privado Para nós É muito importante Inclusive levantamos Essa bandeira Dentro da discussão Do Pornos Nacional De Educação Por entender Que para os estudantes É uma preocupação Extremamente relevante É uma medida Afirmativa essa Que vem a ser Totalmente concomitante Com as necessidades Do país Com as necessidades De avanço De inserir a juventude Na educação Seja ela básica Seja ela superior Mas que a partir Do momento Em que na nossa Constituição Que garante direitos Avançados Mas que na prática Não se concluem A gente ainda tem A perspectiva De garantir Um direito Que pode dificultar Ainda mais A garantia Desses direitos Na prática Ou seja A gente tem direitos Que garantam Investimento Uma gestão Participativa Garanta Acesso E permanência Garanta Desenvolvimento Da cultura Da ciência Na escola Mas que na prática Não se efetive E aí A gente ainda Coloca Um artigo Que venha A dificultar Mais ainda Talvez Esses avanços Na prática Acho que é um debate Que venha A se acumular mais Acho que é um debate Que a UBS E acredito que a UNE Também São dispostos A participar Com mais frequência E tentar contribuir O máximo Que for possível Mas eu acredito Que nesse momento No Brasil Onde as perspectivas Para a evolução Da educação pública São tão boas E tão favoráveis A gente tentar Colocar essa medida Enquanto uma medida Constitucional Enquanto uma medida Da legalização Da própria lei Da própria Constituição Acho que essa contribuição Que eu queria dar Não vou me alugar muito mais Muito obrigado Obrigada Obrigada Matheus Eu perguntaria Se a professora Dorinha Que faz parte Da comissão Da educação Fernando Marrone Também Se querem dar Alguma palavra Professora Dorinha Bom Boa tarde a todos Senhora Presidente Os convidados Bom Eu na verdade Primeiro Gostaria de destacar Que me senti Sou da comissão Achei Fiquei surpreendida Quando ela foi Instalada Depois de tantos anos De proposição Estamos nessa discussão Para tentar Ver que caminhos Serão possíveis Em termos de construção Cheguei já Na fala da Patrícia No período Da fala dela Mas eu queria sim Reforçar de onde Eu falo Primeiro eu entendo Que a nossa prioridade Tem que ser a educação Pública mesmo Recurso público Para a educação Pública Melhorar a nossa Estrutura Fortalecer a estrutura Pública de atendimento Melhorar a educação Básica Todos os programas De cotas Embora eu apoie Eu entendo Que a melhoria De verdade É melhorar a educação Básica Para que a gente Não precisa Tratar de maneira Diferente Quem tem direito A ter acesso A educação Por outro lado Eu levanto As preocupações Do que nós podemos Construir em relação A questão do acesso A gente não pode Fazer de conta Que no Brasil Ainda tem Muita gente Fora da sala de aula Tem determinados lugares Que nós temos Problemas de acesso Falta de vaga No ensino médio O atendimento No ensino superior Público É extremamente reduzido E ocorre Uma inversão A maioria dos alunos Da rede pública Acabam tendo Que ir para a escola Privada No ensino superior Então Se na educação Básica Existe Uma prioridade Do ponto de vista De ligação De renda E acesso Quando a gente vai Para o ensino superior Essa lógica Ela se inverte E eu acho Que talvez A comissão Seja uma oportunidade Porque a gente Está discutindo Essa questão De acesso Muita gente Acaba passando Em uma instituição Privada E não estou dizendo Que por isso Ela vai fazer Um curso Sem qualidade Mas ela enfrenta Dificuldades Em pagar A sua graduação Eu sei que existem Programas como ProUni NFES Mas entendo Que se a gente Conseguir fazer Uma construção Em que a gente Asegure Recurso público Para a instituição Pública Mas também Tenha um olhar Sem preconceito Até onde é possível Asegurar Em determinadas situações Do ponto de vista De formação Porque alguns cursos A gente em algumas Localidades Só encontra Na rede privada Existe Em outros lugares A situação De falta de vaga Na própria estrutura Pública Para o atendimento Eu acho que é possível A gente tentar Encontrar a solução Entendo que tem Um ponto Que nos une É a questão Do acesso A educação De qualidade Esse ponto Nos diferentes Olhares Eu entendo Que nos une Quer seja Esteja na lógica Das instituições Privadas Que vem Grande parte Contribuindo Para o atendimento Do ensino superior Principalmente Ou que é Na lógica Da estrutura pública Que cada vez mais Nós precisamos Expandir E garantir Acesso Queria só Chamar a atenção Que o próprio Governo Enviar Para essa casa O plano nacional De educação A expansão Do ensino superior Que o governo Propôs Que veio do executivo Ele fazia Grande parte Com a educação Em distância E grande parte Contando com as Vagas da estrutura Privada Então No mínimo É provocativo Lógico Que a gente No processo De discussão Nós conseguimos Mudar Essa lógica Mas o próprio Governo Assumiu A sua dificuldade Nesse processo De expansão Hoje tem uma discussão Aqui do ensai No processo De criação De autorização De cursos Enfim Acho que muitos Assuntos Eles se cruzam E se encontram Em diferentes comissões E acho que é possível Tentar essa construção E até entender Quando depois De tanto tempo O governo Coloca em pauta E instala Essa comissão Especial Depois de Muitos anos Da sua proposição Já inclusive Com muitas Legislações Posteriores Que mudaram A lógica Da própria Estrutura Então eu acho Que é possível A gente tentar Nesse processo De construção Encontrar Alternativas Em que a gente Preserve Incentiva A estrutura pública Que é a responsabilidade Entendo Primeira Do Estado E como isso Pode ser Aprimorado Na ligação Com as instituições Privadas Preservando sempre Esse espírito Do público E da qualidade Para atender Nas localidades E em situações Em que é necessário Essa parceria Em todos os níveis Eu falei só Do ensino superior Mas entendo Que em muitas medidas A educação básica É possível construir Essas parcerias Lembrando que Inclusive Em muitas cidades Do nosso país A estrutura Da educação básica Começou E hoje é muito forte Ainda das entidades Confessionais E filantrópicas Que chegaram Antes do poder público Nessas Em muitos dos municípios No mais Eu acho que é muito interessante A abertura Que os representantes Aqui deixaram Da gente poder Continuar esse diálogo Nesse processo De construção De um contexto Que possa atender As necessidades Do nosso Do nosso aluno Muito obrigada Obrigada Professora Dorinha Que é uma referência Na educação Aqui na Câmara Com certeza E aí Fernando Você quer dar uma Com a palavra? Uma Então Uma boa tarde A todos Principalmente Aos Panelistas Que vem A essa audiência Pública Colocar aqui As posições Das suas entidades Enfim Essa casa Tem Primado Por esta abertura Porque a gente Tem um diálogo Com a sociedade Consiga entender Melhor E trocar Experiências E aprender Também Com a sociedade Nós Temos Uma Quase que Um cacuete No Brasil De que Tudo que não está Funcionando direito A gente vai Faz uma emenda Constitucional Para ver se Resolve Eu fico pensando Que seria Da grande nação Americana Se Tivesse mudado A constituição Como nós Temos mudado E emendado A cada Momento Por uma E esse projeto É de Agora Quatorze anos Atrás Quer dizer Nós não teríamos Os avanços Que tivemos No ProUni No ReUni Na Instrução A organização De novas Universidades Públicas Escolas Enfim Sem esta Emenda Constitucional Teria mudado Muito A concessão De bolsas De financiamento Para o acesso Ao ensino médio Ao ensino superior Com esta Emenda Se tivesse sido Aprovada Em 2009 Isso teria Mudado Significativamente Se O governo Os programas Do governo Não estivessem Sido Absolutamente Mudados Com a Eleição do Presidente Lula E com a nova Visão Da educação Pública Do que Isso significa Desenvolvimento Do país Então esses São os questionamentos Se é preciso Mesmo mudar A Constituição Para que a gente Tenha Bolsa de Estudo E a Bolsa de Estudo Pressupõe Algo temporário Não perene Na Constituição De Direito E tal Então essas São as dúvidas Que este parlamentar Tem aqui Ao ouvi-los E evidente Que nós temos Sim Quer dizer Nós temos Uma grande Legislação Quase que Perfeita Na saúde No sistema Único de saúde Os especialistas Dizem que é o melhor Sistema do mundo Desde que funcione Pelo Regramento Que ele propõe Ou seja Está lá Primeiro Será assegurada A assistência Saúde Primeiro Pelo sistema Público Na falta Desse Pelo filantrópico E comunitário Na falta Desse Pelo privado Conveniado Com o Estado E sendo Pagos pelo Estado Por procedimentos O que seria Na minha opinião Também Algo A ser pensado Pela Bom Nós temos que assegurar A educação pública E gratuita Para todos Primeiro Pelas universidades Públicas Pelas escolas Públicas Depois Pelas confeccionais Ou comunitárias Que se equivalem E depois Para as escolas privadas Como que o Estado Faria isso? Bom Nas escolas privadas Vão pagar pelo procedimento Qual é o procedimento? É A matrícula É a educação Então eu tenho dúvidas Se nós devemos mesmo Mexer na Constituição E se isso Resolve o tema Não é porque não está previsto Na Constituição Que nós não temos Hoje As bolsas de estudo O ProUni Ou a troca Por obrigações De impostos E etc Não é porque não tem Previsão constitucional Pelo contrário Está caminhando Em que pese Não ter sido aprovada Esta previsão constitucional Então Eu penso que Nós temos que ouvir mais Na nossa comissão Acho que foi importante Aqui as manifestações Mas É evidente Que quando Quando Se houve a manifestação Das escolas privadas Bom As escolas privadas Querem ter Querem prestar o serviço E querem que O Estado Faça o financiamento Bom O Estado Então Se ele não tem Condições De se auto Financiar Ou de ter As suas escolas Com matrículas Suficientes Para o número Dos seus Dos seus Dos seus Jovens Bom Vai ter que Comprar Essas matrículas Então É evidente Que Bom Quem está De um lado Do balcão Dizendo Não Eu quero Expandir A minha escola Privada E vou expandir Isso a custa Dos recursos Públicos E quem está Do lado Do Estado Diz Bom Eu vou fazer Investimento Em matrícula Em escola Privada Ou eu vou fazer Investimentos Em Estabelecimentos Públicos Então Eu acho que Tem essa Nós vivemos Essa dificuldade Baixo número De alunos Principalmente No ensino superior É ridículo E olha que Todo o esforço Que o governo Do presidente Lula Fez E a Presidenta Dilma Nós conseguimos Saltar de 11 para 14 Três pontos Em dez anos Para que nós Atingamos Possamos atingir Aí 50% Nesta Progressão Nós vamos levar Mais 500 anos E o Brasil Não pode O grande desafio Do país Hoje Não é O desemprego Não é A falta De recursos Naturais Pelo contrário Nunca foi O nosso grande desafio É como Explorar Toda esta riqueza Que é de um país Que tem Terra de norte A sul Sol de norte A sul Energia Como nenhum Outro país Tem Água Como nenhum Outro país Tem E hoje Nós estamos Sofrendo isso Nas regiões Na minha região O polo naval É um grande problema Um bom problema Porque nós não temos Gente capacitada Para Enfrentar O desafio Da construção De navios E plataformas No caso Que eu estou falando Aqui Em Rio Grande Lá na cidade De Rio Grande E não é O operário Não é O chão Da fábrica Que não funciona O que não está Funcionando É o nível Intermediário Nível de texto Nível superior Da administração Da gestão Da eficiência Porque Está provado Saber fazer A gente sabe Agora a gente tem Que ver A competitividade Que o mundo Precisa A eficiência Que o mundo Exige para nós Então A grande O grande desafio Brasileiro É sim A qualificação A elevação Da escolaridade Alguém falou aqui No plano nacional De educação Nos 10% Para educação Estamos vivendo Essa polêmica Para que o Estado Brasileiro Hoje Tenha 10% Para educação Teria que ter Umas 4 CPMF Teria que aprovar 4 CPMF Para poder Ter os recursos Necessários Para ter 10% Para educação Ou Como agora A presidenta Tem endurecido O jogo Que os royalties Do petróleo Sejam Uma luta Inclusive Iniciada aqui Pela Uni Pela UBS Quando começou A discussão Do PNR Então Eu penso Que esses são Os desafios E eu Tenho Ainda Uma certa dúvida Se nós devemos Mexer mesmo Na constituição Se isso impede Se isso não impede Ou se programas Ainda que Temporário Alargadamente Digamos Um tempo De 20 anos É um programa Temporário E se isso deve Ser motivo Da alteração Constitucional Ou não É a minha dúvida Muito obrigado Alguém Quer responder E falar Alguma coisa Doutor Júlio Bem Na verdade Eu acho Que o interessante Desses Debates É justamente Abrir Uns contrapontos Que permitem O avanço De todas Essas Polêmicas Eu anotei Aqui Na verdade Havia Anotado Dois pontos E Vou caminhar A partir Dessas Contribuições Que acabamos De ouvir Dos deputados Aqui presentes Muito rapidamente Patrícia Patrícia E o Matheus É Eu Tive Uma Uma oportunidade Em que eu Participei De um debate Dentro de um Dos eventos Da UNE E uma comissão Um painel Que foi só Para tratar Do ensino Privado E o presidente Do conselho Me encaminhou Para essa tarefa Complicada De dentro Do retudo Da UNE Defender O ensino Privado Defender O falar Sobre o importante Do ensino Privado E lá Desempenhei Minha função Me lembro Dizendo mais ou menos O seguinte Mostrei no painel Qual é a realidade Do sistema Superior Brasileiro Ou seja Qual é a participação Do ensino Privado Brasileiro E coloquei Para os estudantes A seguinte questão É possível Ao Estado Se despojar Desse sistema Privado De uma hora Para outra E o que tempo Ele precisaria Para isso Mais do que isso Quais as consequências Para os estudantes Não para vocês Não para vocês Que já estão Na universidade Mas para aqueles Que vão tentar O acesso Eu sou um estudante Que entrei na universidade Na década de 60 E eu fiz E fiz escola pública Fiz uma universidade pública Na época Universidade do Brasil Onde fiz meu curso De Direito Mas fiz ao mesmo tempo Uma universidade privada Onde fiz meu curso De Letras Depois voltei A universidade pública Estou hoje Concluindo meu doutorado Numa universidade pública Fiz um outro doutorado Numa universidade Então eu frequentei Universidades De várias Orientes De vários segmentos E posso dizer Sem medo de errar Que a universidade pública É muito importante É fundamental Nós devemos defender A causa da qualificação Da universidade pública E uma coisa Não exclui a outra Ou seja Essa luta Da UNE Dos estudantes É uma luta Absolutamente válida Mas nós não podemos Ficar Por esta luta É Inviabilizado De discutir Outros temas E aí Quando eu vi A deputada falar A deputada me deu Um caminho Exatamente isso A questão aí Não é a questão De público e privado É do acesso Ao estudo Ou seja Se a gente não tem Condições de atender Na escola pública Que seria O ideal Que nós pudéssemos Atender plenamente Essas necessidades Pela escola pública Nós temos que nos valer Da rede privada Onde é necessário Esse percurso A outra questão É Na contribuição Do nosso amigo João Luiz Eu também pensei Na proposta de redação De incluir a questão Básica É Mas Olhando o texto Da lei Eu vi que Nós estamos tratando Do artigo 208 Onde Uma das garantias Da pré escola Do ensino Já estaria previsto Na sequência Dos incisos Então por isso Que eu fiquei na dúvida Se caberia Nesse incisos Oitavo Voltar A temas Que já estão Tratados Pelo menos Com certeza No incisos Anterior Essa foi a minha dúvida Que eu cheguei a pensar Mas acho Que é interessante E por último Eu gostaria de dizer Que a dúvida Que o deputado Apresentou Do deputado Em relação A se há necessidade Ou não De se interferir Se mexer Se alterar A constituição Para tratar Do tema É uma dúvida Que me assaltou Também Examinar a matéria Até porque Eu comecei O relato Deputado Fazendo um histórico Da questão Inclusive mostrando As legislações Posteriores A proposta E aí Depois eu cheguei A uma conclusão De que Como se trata De garantias Constitucionais E não é A questão da legislação Ela poderia estar Por essa situação Constitucional E aí nós Nos remetemos Para uma questão Embora eu não seja Eu sou professor Universitário de Direito Há muitos anos Mas na área pública Do direito público Mas não No especialista De direito constitucional Mas me debruço Muito sobre o constitucional Nós estamos Diante de um impasse Quer dizer Se cada vez Que nós precisarmos Dar um tratamento Um foco A um tema Relevante para a nação Se tivermos que mexer Na constituição Essa concha de retalhos Cada vez fica mais complicada E não resolve o problema Por outro lado Por outro lado Como nós estamos Já Costumeiramente Isso já passou a ser A realidade Da constituição brasileira E aí o tema É um tema relevante Um tema de garantia E uma garantia Sobre um dever do Estado Que é inquestionável Que é garantia de educação É que Nós optamos Por nos manifestar A nossa manchão Foi favorável A alteração Mas Depois de percorrer Um longo tempo De dúvidas Para reflexão Sobre a matéria Alguém? Deputado Quer dar uma palavrinha? Ou não Deputado Fique à vontade Eu acho que Essa nossa Subcomissão Ela tem Uma função Preponderante No concernente A realmente Proficiar Esse debate Entre Estudo Público E o Ensino Privado Eu acredito Que São São Importantes Segmentos Que Um complementa O outro Eu Vejo Não são Concorrentes Mas O Ensino Público Ele tem A sua função Social E O ensino Privado Também Presta A sua Grande Contribuição Para a melhoria Da qualidade Da educação Em nosso País Desde o ensino Fundamental Até Ao terceiro Grau Eu me lembro Que eu fiz O meu antigo Ginásio Científico Numa escola Privada E Na época Não se sabia Qual seria Melhor Se era A pública Ou a privada E Eu Estudei Fiz O meu Científico E O que Aconteceu É que Eu via Que muitas Pessoas Que pagavam Essas Pessoas Quase Não Iam Lá E Quando Chegava Na época Da Prova Ele Dava um Jeito E Passava Eu Fiz Estudando Porque Tinha que Sobreviver Daquilo E Quando Terminei Fiz Vestibular E Eu Passei No Vestibular Para Direito Então Eu 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 queria Dizer Que O que Deve Essa Contribuição E foi Muito Bem focada Pelo Professor Júlio César Que Realmente A gente Mexer Na Constituição Para Estar Inserindo Esses Detalhes Então A nossa Constituição Que Já É Uma Constituição Prolix E Que Dificulta Até Aos Seus Estudiosos Seus Intérpretes A Fazer Uma Interpretação Precisa Então Eu Acredito Que A nossa Constituição Ela Deveria Sendo Até Mais Resumidas Para Poder Fazer Com Que Os Nossos Hermeneutas Estudiosos Eles Pudessem Fazer Uma Interpretação Mais Adequada E Mais Bem Sucedida Nós Podemos Até Nos Espelhar Na Constituição Americana Que É Uma Constituição Que Ela Se Mantém Com Aqueles Artigos E Cada Vez Mais O Mundo Dos Estudiosos Daquela Constituição É Maior E Ninguém Ficou Para Trás Todo Mundo Está Evoluindo E A Constituição Americana Dá Uma Contribuição Muito Grande Claro Primeiramente Para Os Estados Unidos E Alguns Países Que Copiam O Seu Sistema Mas O Que Eu Acho Essa Preocupação Da Nossa Comissão De Fazer Reforma Do Ensino Médio De Fazer Esses Financiamentos Eu Acredito Que É Importante Agora Nós Tivemos Um Tempo Aqui Que As Bolsas De Estudo Ajudavam Demais E Eu Ajudei Muito Com Bolsa De Estudo Mas Depois Descambou Para Rom Ignorado Se Tornou Um Verdadeiro Antro De Corrupção E Desvio De Objetivos E Aqui Na CPI Do Orçamento Que Houve Muitas Universidades Foram Foram Fechadas Muitos Parlamentares Estavam Aqui Que Representavam Essas Universidades Foram Caçados E Foi Um Deus Nos Acuda De modo Que Cancelaram Aquelas Boas Estudos Tão Úteis A Aqueles Que Mais Necessitavam E Que Ficaram Tolhidos Desse Benefício Então E Principalmente Da Iniciativa Privada Então Eu Acredito Que O Debate Ele Ele Está Se Direcionando Para Que Se Alcance Um Objetivo Comum Que Possa Se Beneficiar Os Dois Segmentos E Que Propicie A Educação Brasileira Momentos Salutários De Sucesso Dos Estudantes E Que Hoje As Universidades Públicas Elas Estão Melhorando Depois Dessas Verificações De Como É Está O Conceito Como É Que Está O Desempenho Então Está Todo Mundo Num Corre Corre Para Melhorar A Sua Qualidade De Ensino E Eu Acredito Que Isso Beneficiará Muito Bem O Nosso País De modo Que Eu Fico Feliz Numa Mesa Dessa Onde O Debate Está Sendo Atônica Para Se Descobrir Os Meandros De Tantas Vezes De Tanta De Tanta De Tanta Acusação E De Tanto Sucesso Mas Eu acredito Com Essas Cabeças Pensantes Que Tem Demonstrado Aqui Para Nós Esse Interesse De Fazer O Melhor Pelo Bem-estar Pela Qualidade De Vida E Até Para Melhoria Do Nosso Ensino Eu Acredito Que Nós Estamos No Caminho Certo E Que Vamos Chegar A Em Bom Tempo A Um Porto Seguro Onde Puder Possamos Realmente Usufruir De Todo Benefício Dessa Boa Vontade De Todos Esses Mestres Que Aqui Têm Dado Sua Grande Contribuição Obrigada Deputado Patrícia Quer dar Uma Palavinha Rápida Para Nós Encerrarmos Só Para Fechar A UNI Compreende Muito Bem Colocado Aqui Que A Realidade Hoje É Que Nas Instituições De Ensino Superior Público Não Existe Vagas Suficientes Para Atender A Demanda É Uma Realidade Inclusive A UNI Mobilizou Os estudantes Nas Universidades Fez Uma Série De Debates Realizou Encontro Dos estudantes Prounistas Bolsistas Do ProUNI Para Defender A proposta Porque Do ponto de vista Imediato É algo que cumpre Um papel Essencial Para Oportunizar Aqueles Que Muitas As Vezes São os Primeiros Da Família Até oportunidade De estar no Ensino Superior Do Brasil A concluir Seus estudos Nesse Nível Da Formação No entanto A gente Também Entende Que Existirem Dos 14% Dos estudantes Hoje Que tem Essas Universidades 76% Estarem Nas Instituições De Ensino Superior Privado Claro que a gente Compreende o papel Do ensino Superior Privado Que abarca A grande Maioria Desses estudantes Que antes Inclusive Não estavam Na universidade No entanto Quando a UNE fala Da importância Da gente vincular A educação De uma vez por todas No Brasil A um projeto De desenvolvimento De entender a educação Como algo central No desenvolvimento Tanto econômico Quanto social Do Brasil Quando defende Os 10% do PIB Para a educação E os 100% dos ROIDs Para a educação E significa A gente De fato Construir E conquistar Uma educação De qualidade A nossa preocupação A preocupação Que o Matheus Colocou É da gente Constitucionalizar A realidade atual Nós entendemos Que o papel Do movimento social O papel Dos parlamentares O papel Daqueles que dispõem A superar a situação É lutar Pela superação Dessa situação Para que a gente Daqui 10 anos Como propõe no PNA Tenha 50% Da juventude Na universidade Para ampliar O acesso Da juventude Na universidade pública Para regulamentar O ensino privado Porque a gente A gente acha também Que é um absurdo Existir a 13ª Mensalidade Das instituições Privadas Hoje no Brasil O que representa Mais um recorte social Daqueles que não tem Condições de pagar Mas a ONU se dispõe Fica muito feliz De vir para esse debate Que é sempre A ser convidada Para contribuir Se dispõe A dialogar Com todos os setores Inclusive com os representantes Dessas instituições privadas Mas entende que Quando a gente fala De colocar na constituição A constituição das bolsas A gente não admite Que o Estado brasileiro Historicamente Não conseguiu Garantir a educação pública E qualidade Para todo mundo É isso Obrigada Presidente Oi Patrícia Nós vamos ter uma oportunidade De ouro agora Porque vai ser Desonerada A folha de pagamento Das instituições de ensino Portanto Não vai ter Mais justificativa Do 13º Se a gente prestar atenção No artigo 208 Não E isso Foi um debate Muito Acalorado Na época Da constituição E eu me lembro Eu militava No movimento sindical Das universidades federais O nosso foco Era mais Autonomia E etc E etc Mas Na oportunidade O legislador Não consignou Um direito Dos brasileiros Acesso ao ensino superior Não está escrito isso No 208 Está escrito Acesso a estudos Elevados De pesquisa E pesquisa E etc Sequer nós temos Na constituição Consignado O direito Dos brasileiros Ao ensino superior E nós estamos Com esta Emenda constitucional Aqui Falando Em bolsa De estudo E etc Então acho que A gente deve pensar Melhor Nesse 208 O que Que é mesmo A garantia Do estado Brasileiro Para a gente A formulação Do senhor João Luiz Aqui Representando A conferência Alunos Carentes Se eu não sou Um aluno Carente O que seria Um aluno Carente Primeiro tem que Delimitar Isso já é uma Polêmica Hoje Quem pode receber Auxílio moradia Nas universidades Públicas É uma polêmica Aluno Carente Quando a gente Fala Aluno Carente A gente já está Diferenciando Um brasileiro Do outro Que eu posso Não ser um Aluno Carente Entre aspas Mas desejar Frequentar Uma 15 Para um curso Especializado De engenharia E eu Não vou ter O direito Asegurado Pelo estado De uma bolsa Porque eu Não sou Considerado Carente Então Vão ter Vários problemas Nesta formulação De uma emenda Que possa Significar O direito Ao acesso Ao ensino superior Acho que a gente Vinha se dedicar A isso Bastante E vão nos dedicar Bastante Aqui nessa comissão E muito obrigado Pelas contribuições Doutor João Luiz Quer dar uma palavrinha? Deputado Meu conterrâneo Sim senhor Na realidade A palavra carente Não é minha A palavra carente É de outro Nosso conterrâneo É Deputado Pompeu de Matos Que foi o propositor Dessa Dessa PEC Aliás assinada Por 209 Parlamentares Aos quais Nós viemos Estamos aqui Para prestar o respeito Até não sei Se esses 209 Depois de 14 anos Permanecem Com O firme Propósito Dessa PEC Mas como não se manifestaram Em contrário Nós estamos aqui E como eu falei Anteriormente Eu queria me ater A questão Da PEC 32 Por isso Não estou tecendo Nenhum comentário Com relação A regulamentação De ensino Porque entendo Que não é O propósito Dessa comissão Mas Meu caro deputado Digo o seguinte Se A nossa Constituição É uma Coxa de retalhos Penso Que esse É Essa é a regra Do jogo No momento Essa é a regra Do jogo No momento E para que nós Possamos Atender o aluno Dentro da premissa De colocá-lo Em sala de aula Porque acho que não adianta Falar em qualidade Sem o aluno Não estar na aula Essa é a condição No momento No momento Lamentavelmente É essa a condição Eu concordo Eu consigo Quando diz Fala na Na condição americana Ou mesmo A inglesa Lá se diz assim É proibido Pisar no chão Aqui se diz assim É proibido pisar no chão Mas como? E aí se abre Mais 18 artigos Explicando Como é que se pode Ou se não pode pisar Eu sei É a nossa cultura Mas de momento É o que É o que Se apresenta E é aquilo Que a Confinei Veio aqui tratar É Para concluir Deputada É só dizer Que nós estaremos Sempre à disposição E ratificando A questão De que Sempre Que for Para Tratar de assunto De Escolaridade De qualificação Encapacitação Essa iniciativa Vai por nós Sempre Receber apoio Obrigada Obrigada Doutor João Luiz E antes de encerrar Eu quero agradecer Agradecer a presença Dos parlamentares Da equipe Dos assessores E dizer que Educação Para todos nós É prioridade De mim Então Investir na educação É indispensável É importante Não é isso Professora Dorena E eu estou com muita esperança Nos royalties Apesar dessa polêmica Toda Eu estou com muita esperança Que esse recurso E esse investimento Vai ajudar muito Na educação Então Eu queria só lembrar Principalmente para a Uni Que a nossa luta Tem que ser para os royalties Também dos contratos antigos Porque A briga pela distribuição É se vai ficar com os estados Produtores ou não Ela não entra Mas a MP Que nós estamos discutindo aqui São só dos novos E o grande dinheiro Está no outro Então Com todos os estados Ou só com o Rio Espírito Santo Esse dinheiro tem que vir Para a educação também Então Nós queremos Até porque também Só eles não conseguem Pagar a conta Mas Cadê os royalties Para a educação Dos contratos antigos Com todos os estados Ou só com os que hoje recebem A nossa parcela Para a educação Precisa vir Bem lembrado O Rio Procedor Doria Tem que ser todos os estados Sem discriminação Com certeza Então Eu Para encerrar Agradeço Aos nossos convidados Que enriqueceram Esse debate Enriqueceram Com argumentos Com 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 teses E também Está deixando Para nós Para o nosso O nosso O nosso Jorginho E não havendo mais nada A tratar Convoca A reunião Ordinária Para o dia 10 de abril Em plenário A ser definido Muito obrigada A todos